E aí gente, galera, eu não contei pra vocês, eu podia contar logo no início do vídeo Logo quando eu fui, mas aí eu fiquei com vergonha de contar Mas eu tô contando aqui no YouTube exclusivamente Pra vocês, a minha vida lá em Carlinhos Maia Eu recebi um convite de um amigo meu Que ele é produtor da Gaga, né? Que é Tom, meu amigo Tom, que ele manda um abraço pra Tom aqui E aí ele falou, Brian, você quer ir pro show de Carlinhos? Eu falei, rapaz, eu quero Que eu puxei o quê? Pro... Pro Natal da Vila? Eu falei, rapaz, eu quero ir pro Natal da Vila Que era um sonho, né? Acho que... Qualquer influência quer ir pro Natal da Vila Quer conhecer Carlinhos Maia? Quer... E pronto Aí ele falou, pronto Você comprou essa passagem e você vem pra... Puta desgraça Pra... 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 Peneda Lagoas Aí... Aí foi o que eu fiz Cumpri a passagem Fui pra Peneda Fiquei... Fiquei... Fiquei em aposada lá Durante a minha ida Porra... Porra no Bozul Vim com Macumbeiro Dez horas de Bozul De Salvador até pra Peneda Até Peneda Com... Com Macumbeiro Desgraçado Deus me perdoe Nada contra essa religião Mas o cara Todo riscado É... Uma... Tatuagem de caneta Sei lá De... De... Tatuagem de... De... De castanha Aquelas castanhas Porque... Pobre Quando é pobre Pobre E... Ao invés de não ter tatuagem Pobre faz o que? Pega a caneta Bota a caneta no fogo E aí... Se risca Faz aqueles... Coração Aí... Fica o coração da cor de... Sei lá que desgraça Aquilo Enfim Aí o cara tinha Todo... Todo... O... O cara era todo Tatuado de castanha Pronto Resumindo Fui Na viagem toda Com esse cara aí Horrível Pronto Aí cheguei em Penedo Fui procurar uma pousada Aí... Procurei uma pousada Me instalei lá Na pousada Aí... Quando cheguei na pousada Portada, meu irmão Portada... Simplesinha, né? Muito boazinha assim Mas tinha ar-condicionado Uma cama confortável Só que o banheiro Tava um... Fedor de bosta Um... Fedor de bosta Com... Com... Fedor de cu Desgraçado Eu... Dei 20 descargas Ai... 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 Ainda ficou um ranço de cocô Ainda Isso... Isso foi na sexta Aí... Fiquei sexta lá Quando foi no sábado Tom me ligou Brian Ah... 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 Festa é hoje Eu falei Pô, Tom, então beleza Já tô aqui na pousada Quando você chegar em... Quando você chegar em Penedo Você me liga Aí pronto Ele chegou em Penedo Aí ele chegou em Penedo Peraí Deixa eu botar O celular aqui Peraí Aí ele chegou em Penedo Aí ele chegou em Penedo Quando ele chegou em Penedo Ele falou Branha Venha Não, não Não, 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 não Não venha não Fiquei mesmo que eu Que eu Que eu Vou te pegar Eu mandei minha localização pra ele Tom, né Tom O produtor da Gaga Que eu queria agradecer a Tom P-p-p-p-p-p- Pela oportunidade Se não fosse por Tom Nem lá eu tinha chegado Aí eu fui Aí a gente se encontrou Ele me pegou E desce essa minha pousada Eu fui pra outra pousada Onde ele tava já com o pessoal Que ele Olha só Ele me chamou Eu achei que só eu ia de convidados Só que Tom Esse filho de rapariga Chamou mais umas 5 pessoas aí Aí tá Aí eu me arrumei lá onde ele tava No hotel Porque ele me pegou na porta E aí a gente ficou na pousada lá Onde ele tava Ficamos, ficamos Aí a festa Era pra começar 8 horas da noite Meu velho Quando chegou 8 horas da noite Aí A gente foi A gente foi Foi de carro Pra lá, né Quando chegou na porta Você entrou Porque eu não entrei Aí ficou eu E mais 5 pessoas Que ele tinha chamado Aí entrou ele A Gaguinha A irmã dele Mais 2 pessoas lá Aí entrou Aí ele falou Pessoal Fique aí fora Que daqui a pouco eu venho Isso foi 8 horas da noite A gente A gente foi entrar 2 horas da manhã Aí ficou 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 Quase 6 horas lá fora Quase 6 horas lá fora Espera no Tom Isso o Tom Vem e voltava Carma, carma, carma pessoal Eu vou tentar Tom Então o Tom Tom se esforçou Bastante pra gente entrar Tom Queria agradecer de novo Muito obrigado Muito obrigado E aí Nessa de vai e vai Não vê quando foi 2 horas ele me veio Com 2 pulseirinhas Que era pra entrar Que era pra entrar Ele deu pra mim E deu pra 5 pessoas Que tava comigo Resumindo Eu vou resumindo Não vou Não vou demorar muito aqui não Fala que louco E aí Quando ele chegou Com as pulseiras Ele falou Aí Quando ele chegou Com as pulseiras Ele foi falando Aqui é pra você Aqui é pra você Aqui é pra você Aí Foi entrando um de cada Foi entrando um E depois entrou Lembrando que tinha 5 pessoas Lá fora Aí foi entrando um Entrou dois Entrou três Aí eu fui já os últimos Aí a gente entrou Segurança já Olhou né Porque O segurança sabia Que a gente já tava lá fora Oito horas da noite Até duas horas da manhã O segurança falou Um bocado de pobre aí Um bocado de pobre Lascado Veio 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 tentar a sorte aqui Penedo A gente entrou Quando eu tava lá dentro Meu véio Com 10 minutos Com 10 minutos Com 10 minutos 10 minutos De festa Aí eu Fui no banheiro Ainda vi Lucas O esposo de De Carlinhos Lá conversando Lá com Uma amiga dele Lá Lá na porta do banheiro Lá Conversando Eu entrei no banheiro Filho do xixi A propósito O banheiro tinha ar-condicionado Todo cheiroso Mas Mas isso não valeu minha passagem Vai tomar no cu Vai se fuder Isso não valeu minha passagem não Aí entrei Quando eu entrei Tava tendo um buffet assim De rico Buffet de rico Não é de pobre não É ovo Negócio de bife acebolado não Era Salmão com morango Salmão com manga Lá não dá água Lá não dá raviante Lá dá água com gás Água com gás e gelo E aí tomando E bebida alcoólica Mas eu não bebo E aí pronto A gente entrou Aí eu fui Aí no total Deu uns 10 minutos de festa E chegou Segurança pra falar comigo Eu vou até botar esse vídeo aqui Na hora que eu tô Aí vem Tom pra falar Brian Deu merda Aqui é o vídeo aqui Ó onde eu vim parar Ó onde eu vim parar Ó onde eu vim parar Eu tenho que respeitar Tem que respeitar Onde eu tô Tem que Pronto aí Depois desse vídeo Com 10 minutos de festa Com 10 minutos de festa Aí foi na hora Que o Segurança me chamou E falou Você vai ter que sair Eu falei Rapaz Eu vou ter que sair Eu vim da casa da desgraça lá Gastei mais de 300 reais Porque só pousada Passagem De volta Aí ele falou Você não tem Rapuceirinha Seu nome não Seu nome não tá na lista Eu te vi lá fora Dos tempos que eu tô De olho em vocês Nesses pobres aí Não Pobre ele não falou não Mas ele só faltou Falar isso De pobre É Dos tempos que eu vi você E esses Aí Falou um Termos lá Sujeito Sei lá Pessoas Eu falei Porra Aí ele falou Aí ele falou Isso Disse que eu não poderia entrar Porque meu irmão não tava na lista Enfim Eu tomei no cu E aí foi que eu me fudi Aí esse cara Por que você não postou Foto lá na cadeira Com que tempo Irmão Eu só tive tempo de entrar Fazer xixi Pegar Voltar Comer o prato de salmão Quando eu tava Com o prato na mão Ainda desgraças Eu tava com o prato na mão Aí veio O filho do satanás Aí O cão Aí veio ele E falou É você tem que sair Resumindo Fui Gastei não sei quanto Tomei no cu Não conheci carlinhos Não conheci ninguém Não conheci porra de ser ninguém Saí com 10 minutos da festa Resumo Uma hora da história Não faço mais isso Não gasto dinheiro Mais sem ninguém Eu gosto muito de carlinhos Mas eu sou fã Mas ele também não deu nem moral Pra mim Nem ele nem ninguém E é isso mesmo Vai tomar no cu Todo mundo aí Você vai acolhar minha noite Vai buscar É